O tema que eu quero ministrar nessa noite é o que afasta a prosperidade de nós e da igreja? O que afasta a prosperidade de nós e da igreja? Eu pareço ter 59 anos de idade? É porque eu tenho 49. É por isso que não parece. Eu tenho 49 anos de idade e quando eu nasci meu pai já era pastor há 6 anos. Quando eu nasci meu pai era pastor há 6 anos. Se hoje é complicado falar de dinheiro dentro da igreja, naquela época não era só o demônio, era o inferno. Por quê? Porque era um absurdo. Crente querer prosperar, crente querer ter dinheiro, era um absurdo. Eu já ouvi algumas vezes, não, você não tem que querer ter dinheiro, você tem que querer morar no céu. Como se fosse incompatível, como se José, como se Jacó, Abraão, se Deus não tivesse abençoado esse povo, a gente podia até falar, mas Deus prosperou esse povo. Então, e aqui quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando só de saúde, eu não estou falando só de ter uma família estruturada, agora eu estou falando de recurso financeiro. E eu tive que romper também isso, porque você imagina lá atrás, se hoje é complicado, imagina isso há 49 anos atrás. Era muito mais difícil. E, desde novo, eu sempre mesmo, dentro desse contexto religioso, pensamento religioso, pela graça de Deus, eu fui rompendo com algumas coisas. Para você ter uma ideia, também rompi demais nesse ponto, eu tinha sete anos de idade, eu via meu pai evangelizando com folheto, para você ter uma ideia, eu tive uma ideia brilhante com sete anos de idade. Eu pegava os folhetos de evangelismo do meu pai, batia nas portas e vendia. Cada um tem o seu jeito de evangelizar. Então, eu era empreendedor desde novo, mas meu pai não sabe disso até hoje. A não ser se ele estiver assistindo agora. Mas, você tem que entender que o pai quer que seus filhos cresçam. E você tem um pai que está no céu, que quer que seus filhos cresçam. Então, a gente precisa quebrar algumas mentalidades, algumas coisas dentro de nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 3 João 1, versículo 1 ao 2. Então, eu quero falar sobre isso, o que atrapalha a igreja e nós de prosperarmos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Estou lendo revista e atualizada a versão. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha o que João está dizendo. Ele está dizendo para Gaio, Gaio, é como se ele dissesse assim, eu desejo que aquilo que você já tem aí dentro, se manifeste do lado de fora. Ele está dizendo assim, Gaio, eu já vejo dentro de você uma prosperidade. O que o meu desejo é que ela se manifeste do lado de fora. Ou seja, o que você precisa entender é que João está dizendo que a prosperidade começa dentro e não do lado de fora. Você não é próspero quando você compra um carro. Você comprou um carro porque você já era próspero dentro e ela se manifestou do lado de fora. Ou seja, eu disse aqui pela manhã que há muitos anos atrás, há décadas atrás, quando eu ia ministrar na igreja do meu pai, ele era pastor em Volta Redonda, e eu ia ministrar, e quando eu ministrava, eu tinha palavras de que falava desse assunto, prosperidade. Teve uma vez que o meu pai virou para mim e falou assim, você fala disso, mas se eu não pagar tua gasolina, você não vem aqui. Essa era a minha realidade. Você pensa que você está passando um momento difícil. Irmão, eu passei um momento tão difícil. Eu tinha um Chevette 75, e eu disse aqui pela manhã, nada contra, mas também nada a favor. Eu tive um Chevette 75, que um dia, desligando o carro, ele bateu o motor. Eu já vi o motor bater acelerando, porque correu demais, mas eu fiz assim, ó. Desliguei e ouvi um treque. E aí acabou. Não ligou mais, bateu o motor. Irmão, tem fase da nossa vida que é difícil. Olha a Raquel aqui, a minha esposa, eu vim falando com ela no carro, da época que ela tinha duas saias, para o ano inteiro. Irmão, você que fica reclamando que a sua esposa troca de roupa toda hora, uma hora, antes, aí fica, tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, essa estava boa, mas não está mais. Essa eu comprei ontem, mas era bonita, mas não é mais. Essa confusão, que eu sei que você não sabe o que eu estou falando, mas em Petrópolis acontece isso. Mas, aí o que acontece? A Raquel, teve um tempo na nossa vida, que era simples a Raquel se arrumar. É só lembrar qual foi a saia que ela usou no último culto. Porque, irmão, teve uma fase na minha vida, eu não lembrei de falar isso de manhã, mas teve uma fase na minha vida, eu já trabalhava no mercado financeiro, e tinha que usar gravata na função que eu estava, e eu tinha uma camisa vermelha listrada, uma camisa listrada de vermelha com a gravata vermelha, e uma camisa listrada de azul com a gravata azul. E quando uma estava lavando, eu estava usando a outra. A minha casa tinha três cômodos, não tinha coisa no chão, não tinha piso, se não tinha piso, não tinha pintura, e lá em Petrópolis, tem aquele negócio chamado russo, que vocês chamam aqui de neblina, de vez em quando parecia que a glória invadia a minha casa, porque não tinha vidro. Não era na janela, no basculhante, eram três cômodos. E nessa época que tinha três cômodos, meu filho nasceu, ele tem 25 anos hoje, mas meu filho nasceu, eu arrumei uma câmera emprestada, porque pensa, lembra da fita, irmão? Eu arrumei uma câmera emprestada, e naquela época, eu gravei um vídeo, dizendo assim, Mateuzinho, o pai está gravando para você ver, porque provavelmente quando você estiver vendo, a casa já não é mais assim, porque aqui dentro eu era próspero, eu podia estar lascado lá de fora, mas aqui dentro eu carregava algo que Deus tinha me dado. Eu estou aqui para te dizer, eu não sei como é que você entrou aqui, mas você carrega mais do que isso que você está vendo, você carrega mais do que os seus olhos podem ver, você carrega a bênção de Deus, você carrega o Espírito Santo, você carrega as promessas de Deus, você carrega Deus dentro de você, então não defina você pelo que você vê hoje, porque Deus já está vendo o que você não vê. Então João disse, eu desejo que isso que eu vejo dentro de você, se manifeste do lado de fora. E quando você pega Miles Monroe, ele diz que a alma tem pensamentos, desejos e emoções, vamos repetir? Pensamentos, desejos e emoções. Ou seja, é como se João estivesse dizendo, eu desejo, ô Gaio, assim como os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções são prósperas, que isso aconteça do lado de fora. Ou seja, você precisa entender que se queremos prosperar, nossos pensamentos, influenciam a nossa prosperidade. Você talvez nasceu num lar, que começou a treinar os seus pensamentos, para dizer, você não pode. Não, não, você não se enxerga, a nossa família não é assim. Talvez você nasceu num lar, aonde você ouviu na sua fase de infância, que é para todo mundo, menos para você. Mas eu estou aqui para te dizer, os pensamentos de Deus são mais elevados, do que tudo que disseram, a respeito de você, para você. São pensamentos de paz, para dar o fim, que vós desejais, diz o texto. Ou seja, as nossas mentes, podem nos impulsionar, ou nos travar. Ou seja, a Bíblia diz, que assim como o homem pensa, assim ele? É. Então amigo, acredite, acredite mais no que a Bíblia, e Deus fala, ter o respeito do que, a tua situação atual diz, do que as circunstâncias diz, porque o que você passa agora, não define o que Deus sabe que você é. Ou seja, você precisa entender, como João disse, Gaio, eu já vejo algo aí dentro, e eu creio, que ele vai se manifestar do lado de fora. Pensamentos. Ou seja, muita gente é travada, por causa dos pensamentos. Pensamentos que limitam, que impedem. Amigo, lembre-se, a Bíblia diz, posso tudo, naquele que me fortalece. Mil cairão, o meu lado, dez mil, a tua direita. Mas, você fica de pé. Ou seja, coloque os pensamentos de Deus, nos teus pensamentos. Deus pega do monturo, pobre e necessitado, e faz assentar com os príncipes, do seu povo. O que significa? Prepare-se para crescer. Porque Deus muda os seus filhos de fase. Não vai ser moleza. Vai ter que acordar cedo. Fala com o seu irmão, tem que acordar cedo. Vai chegar uma fase, que você pode acordar às nove. Mas, tem hora que você tem que acordar às cinco. É Jacó, acordando cedo, consumido à noite, pela geada, e de dia pelo calor. Mas, valeu a pena? Porque com Deus, sempre vai valer a pena. Pode aparecer um labão na tua vida, mas Deus tem um ato profético, pode se libertar. É uma vara, que, meu irmão, vara, é vara. A não ser se Deus mudou a identidade dela, e falou, você prospera a ele. Irmão, Deus não está limitado a nada. Agora, pensamentos, desejos, desejos. Irmão, eu falava aqui pela manhã, tem gente que o único desejo dela, é ter um carro, uma casa, e ir para Cabo Frio. E eu disse aqui, se já aconteceu, libera a fila, que tem gente querendo voar. Ah não, eu estou feliz. Deus não pode fazer, se você não quiser. Porque o que a gente quer, a gente luta para conseguir. Mas, o que a gente se conformou, o que é conformar? Tomar a forma. Se a gente se conformou, a gente não se mexe. Agora, veja bem, se você se movimentar, acredite, o céu está indo contigo. Você não está indo sozinho, o céu está indo contigo. Ou seja, desejo. É como Deus chegando no sonho de Salomão, dizendo, olha, eu tenho muita coisa para te dar, mas primeiro, eu quero saber, o que você quer? Você imagina Salomão, dizendo, dá para responder amanhã? Porque tem gente que não sabe, ele diz assim, a minha vida não muda, mas a pergunta é, o que você está fazendo de diferente, para a sua vida se tornar diferente? Agora, você olha Deus falando para Salomão, Salomão, o que queres? Você olha Deus virando para o cego, dizendo assim, o que você quer que te faça? Deus quer fazer o que você deseja, porque se você está alinhado com Deus, o querer é dele, e o efetuar é dele. Significa que o pastor Silas quis ir lá, porque Deus queria que ele fosse. Você tem coisa que quer fazer, que as pessoas vão tentar matar, mas é Deus que está querendo que você queira. Porque se você está alinhado com Deus, o Espírito Santo planta a vontade de Deus em você, e aí você não sabe por que você tem essa vontade, mas é só porque você está identificando-se com aquilo que Deus quer. Tem sonho que você diz que é teu, mas não é teu, é de Deus. Deus que te deu. Você está entendendo isso? Diga a mim. Desejo? Claro, você não pode desejar pecar. Agora, desejos vêm de Deus também. Agora, pensamentos, desejos e emoções, você tem que entender que as suas emoções definem a sua prosperidade, muitas das vezes. Pessoas desestruturadas emocionalmente podem ter grandes problemas, não prosperam. Pessoas que para se sentir bem tem que ir para o shopping, gastar. Vai ter cada vez menos. Agora, você olha para Davi, Davi naquele fato, naquela lambança que ele fez com Betseba, apareceu o Natan contando a história do cordeiro, lembra disso? o rico que pegou o cordeiro do pobre, matou o único cordeirinho que ele tinha, o Davi se enfureceu, e lembre-se, emoções também definem prosperidade. E aí, Davi se enfureceu, e ele se enfurecendo, disse, esse cara tem que morrer, e tem que devolver quatro vezes mais. E de repente, Natan fala, esse cara é você. E aí, ele reconhece que pecou, ele diz, eu pequei. E Deus na mesma hora, fala pela boca de Natan, não morrerá. Porque significa que ele estava acabando com o reino dele, pela própria palavra dele. Escute uma coisa, para de falar besteira, porque as suas palavras definem futuro. As suas palavras, são sentenças. Se você não tem nada para falar, fique quieto. Pergunte aqui a Raquel, um dia a gente foi no restaurante, há muito tempo eu não ia lá, e aí de repente, o garçom, que me conhecia, faz aquela pergunta, você está sumido? Na hora, eu ia fazer aquela brincadeira, que todo mundo faz, não, estou duro. Sabe aquela brincadeira ridícula? Não, as coisas estão difíceis, só que estão em problema, eu sei que palavras geram sentença. E aí, na hora que eu fui, abri a boca, eu parei e fiquei olhando para ele assim, porque a minha mente limpou, eu não sabia mais o que falar, mas eu preferi fazer papel de bobo, olhando para a cara dele, aquele minuto que parece que dura uma eternidade, do que dizer, que eu mesmo vou me destruir. Amigo, acredite, você é o maior profeta da sua vida. Você é como o pai de Noé, Lameque, não apareceu o anjo para ele, não apareceu nada, mas a Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 28, que nasceu Noé, e a Bíblia diz que Lameque, diz assim, este é Noé, é o meu filho, o que vai redimir a terra da maldição, que o Senhor lançou sobre ela, não apareceu o anjo, não teve revelação, mas liberou a palavra profética, você tem que entender, que você pode, não está vendo, mas você pode liberar o futuro, suas palavras geram futuro, então não fale qualquer coisa, fale o que você quer encontrar, no futuro, porque Deus é poderoso, para pegar as suas palavras, e transformar em realidade, ou seja, emoções, controle suas emoções, porque senão as suas emoções, vão controlar você, agora deixa eu te falar, o que afasta a prosperidade de nós, primeiro, Evangelho de Lucas 1, versículo 12, Evangelho de Lucas 1, versículo 12, versículo 24, perdão, passado esses dias, Isabel sua mulher, concebeu, e ocultou-se por cinco meses, ocultou-se por quanto tempo? Cinco meses, aqui, primeiro problema, que as pessoas não prosperam, a vergonha, de ser abençoado, olha para esse casal, Isabel e Zacarias, a Bíblia diz, que quando ele vai servir no turno dele, um anjo está lá do lado do altar, por isso que é importante, você estar na casa de Deus, porque na casa de Deus, tem altar, lá não tem altar não, mas na casa de Deus, tem um altar, aí sabe o que acontece, ele vai servir no altar, tem um anjo do lado, e o anjo diz assim, Zacarias, o Senhor ouviu as suas orações, e a sua mulher vai ter um filho, o problema, é que Zacarias também é humano, como eu e você, somos humanos, e ele faz aquela perguntinha, como eu vou saber que é verdade, eu estava aqui falando pela manhã, amigo, o anjo estava conversando com ele, não era sonho, tem hora que a gente é assim, Deus nos ativa aqui, quando chega lá fora, a gente duvida, quando chega lá fora, a gente pergunta, e como Deus vai fazer, amigo, Deus é Deus, ele vai dar o jeito dele, Deus é, você não tem que dizer para Deus, como fazer, Deus já sabe o que vai fazer, o que vai criar, a porta que vai abrir, a pessoa que ele vai fazer, você conhecer, Deus já tem o plano dele, então a nossa missão, é não atrapalhar Deus agir, tem hora que a gente atrapalha Deus, nossa missão, é não atrapalhar e não desistir, aí, esse homem vira e fala assim, como é que eu vou saber, e aí ele fica mudo, porque tem hora que para a gente receber a bênção, Deus tem que tirar a nossa voz, porque senão a gente estraga, o povo em volta da muralha de Jericó, o mais difícil não foi marchar por sete dias, foi ficar calado sete dias, porque o primeiro miserável que falasse assim, eu acho que isso aqui não vai cair não, pronto, contaminava todo mundo, irmão, acredite, você tem que andar bem acompanhado, você tem que andar com pessoas que creem, Atos diz assim, e os que criam, andavam juntos, vê se você está andando com quem crê, sabe por quê? Porque a fé vai aumentando, quando você começa a duvidar, alguém diz assim, ei, acorda, Deus está contigo, ei, acorda, Deus vai fazer um caminho no meio do deserto, ei, acorda, Deus vai realizar na sua vida, você tem que andar com quem crê, irmão, porque pessimismo pega, olha, é mais fácil acreditar na desgraça, do que na graça, muitas das vezes, acreditar que tudo vai dar errado, porque para acreditar que vai dar errado, basta abrir o olho e ver, agora, para acreditar que vai dar certo, tem que crer naquele que tem o poder, para todas as coisas, mas o problema, é que a gente as vezes tem vergonha de ser abençoado, o cara está orando a vida toda, para ter um filho, e aí a Bíblia diz, que quando ela fica grávida, fica escondida cinco meses, tem gente que tem vergonha, de se abençoar, tem que explicar, não, eu paguei em 48 vezes, a gente comprou a propriedade lá do Kids, da igreja lá, a gente pagou em 60, mas é tão milagre, quanto pagar a vista, porque a gente não tinha condição na época, aliás, a primeira prestação, já foi um absurdo para pagar, a última, já foi mais fácil, porque é assim, por que pastor? porque olha só, Isabel conseguiu esconder por cinco meses, mas a benção cresceu, a ponto de não dar para esconder, eu estou aqui para te dizer, a benção vai crescer na sua vida, e você não vai ter como esconder, o que Deus está fazendo, você pode arrumar justificativa, e você pode querer explicar, mas é inexplicável, quando Deus age na nossa vida, então para de calcular, para de dizer para Deus, como vai ser, só acredite, que quem deu a promessa, é fiel para cumpri-la, pronto, Deus vai fazer, ou seja, eu não estou falando de ostentar, repita com o seu irmão, não ostente, quando você vai ver a história, da reforma protestante, você vai ver, o Calvino, autorizando os seus pastores, eu fui ler isso, fazendo mestrado em direito, você acredita nisso? O Calvino, autorizando os pastores, a negociar com seus salários, porque Calvino entendia, que se seus pastores fossem ricos, teriam maior influência, sobre a sociedade, e nós? Tem que esconder, não, eu não posso, Jesus nasceu, pobre, na manjedoura, só esquece de ler o texto, que diz, porque não havia vaga, na hospedaria, significa, não estou falando que José era rico não, eu estou dizendo, ele tinha dinheiro para pagar o hotel, só que não foi reserva, ficou na estrevaria, está lá no texto, porque não havia, vaga, mas a religião quer dizer, você tem que ser miserável, e Deus está dizendo, eu sou o Deus do universo, meus filhos tem que crescer, você está entendendo isso? Ou seja, não estou falando de ostentação, não é pegar e postar lá no Instagram, eu mostrar, olha só, não amigo, você não precisa, o que eu estou querendo dizer é, não tenha vergonha da bênção de Deus, mesmo que você não saiba explicar, não se preocupe, foi Deus que fez, não tem que esconder, segundo motivo, segundo Timóteo 4, versículo 2 e 3, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro, segundo Timóteo 4, versículo 2 e 3, porque, pregue a mensagem, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo, em que as pessoas não vão dar atenção, ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas, uma porção de mestres, que vão dizer a elas, o que elas querem ouvir, primeiro você tem que entender o seguinte, o que te faz crescer, não é o que você quer ouvir, é o que Deus está falando para você, porque Deus sabe, o que a gente precisa ouvir, agora é muito mais fácil, eu me dedicar, aquilo que eu quero ouvir, e outra coisa, você precisa entender, que sempre vai ter alguém, para dizer o que você quer ouvir, agora olha o que a Bíblia diz, é buscar o verdadeiro ensinamento, e sabe qual que é o problema, tem hora que a gente aprende sobre oferta, sobre disso, sobre míssia, e porque alguns abusaram da verdade, você tem que entender, que a verdade não se tornou mentira, vou repetir, se alguém abusou da verdade, ela não fez da verdade uma mentira, é como alguém que recebe o salário, tem mil reais e nota de cem, você jogaria fora os mil reais, porque achou uma nota falsa de cem, você pegaria novecentos e jogaria fora, mas é isso que a gente faz com a verdade de Deus, porque um falsificou alguma coisa, a gente pega a verdade inteira e joga fora, amigo, cuidado com isso, porque o ensinamento verdadeiro, é que te liberta, agora quando eu olho para esse texto, ele está dizendo, insista em ensinar, irmãos, com seis anos de idade, eu fui ensinar meu filho, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu sou contra a mesada, e eu estou explicando no livro novo, o que é que deve fazer, com as crianças, mas eu já era contra, quando ele tinha seis anos, há 19 anos atrás, e aí, um dia dormindo, botando ele para dormir, eu falei, Mateuzinho, o pai começou a trabalhar com 11 anos de idade, está na hora de você trabalhar, cara, seis anos, ele virou para mim e falou assim, pai, quem vai me dar emprego? eu falei, eu, e o que eu vou fazer? você vai catar a sujeira do cachorro no quintal, e quanto você vai me pagar? um real por semana, não me chama de miserável, isso é ensino, e com seis anos de idade, fui pagar o primeiro salário dele da semana, um real, eu falei, o que você vai fazer com esse dinheiro? eu não lembro se ele ia comprar bala, não sei o que, eu falei, não, você tem que guardar, e a gente ensinou ele a dar dízimo, o importante não é quanto você guarda, é criar um padrão de guardar, hoje ele tem 25, está fazendo medicina, ganha uma merreca, mas tem dinheiro guardado, você está entendendo isso? fala que seu irmão, é você que tem que ensinar, é você que tem que ensinar na sua casa, além daqui, é lógico, os pastores tem essa missão, mas agora estou transferindo para a tua casa, por exemplo, o meu pai era muito organizado, é até hoje, muito organizado financeiramente, mas ele não ensinou isso para nós, os filhos, e nós apanhamos igual cachorro sem dono, nessa questão de finanças, amigo, preste atenção, e a coisa mais poderosa que tem, que pode abençoar a tua casa, teus filhos, se eles aprenderem isso desde novo, se chama dízimo primícia e oferta, isso é poderoso, eu disse aqui pela manhã, você pode enriquecer sem Deus, lá fora tem gente que nem acredita no Deus que você serve, e está prosperando, só que com a força do braço deles, você tem a força do braço de Deus, então se alguém tem que dar certo, nós temos que dar certo, porque se alguém só lutando com as suas forças pode crescer, imagina nós que temos o Espírito Santo, que temos Jesus Cristo, que temos o Pai, que temos o exército do Senhor acampado ao nosso redor, um Deus que abre porta onde não existe, um Deus que faz existir aquilo que não existe, amigo, nós temos que ser o maior empolgado com o futuro, eu sou um cara empolgado com o futuro, por quê? porque Deus pega do monturo, pobre necessitado, vai mudando ele de fase, de fase, de fase, até que ele chega no ponto de sentar com o príncipe, eu quero te dizer, está na hora de você começar a entender que Deus quer que você cresça, porque o seu crescimento é o crescimento da casa de Deus, não existe uma casa de Deus próspera se a nossa casa não crescer, porque quando Deus quer abençoar a igreja, ele tem que achar você ou eu, então se Deus vai usar alguém que use a gente, porque é ele que dá semente ao que semeia, e não pega só essa semente que ele vai semear, mas multiplica o fruto da sua sementeira, ou seja, não delegue a responsabilidade de ensinar sobre finanças, se você aqui é líder de filial, não delegue a questão de ensinar sobre finanças, não delegue a questão de ensinar, você precisa entender isso, terceiro, Gênesis 39, versículo 1 e 2, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio, sabe qual é o terceiro problema? que a gente não prospera, a gente não reconhece, que somos prósperos, porque sabe qual é o problema? a gente olha para o nosso bolso para dizer se somos prósperos ou não, a gente olha para o nosso carro para dizer se somos prósperos ou não, a gente olha para o que está do lado de fora, e João já disse, você por dentro já é, você já carrega uma bênção de Deus para crescer, e o problema é que nós não reconhecemos que somos prósperos, porque nós estamos olhando, e o que vemos define o que somos, não meu amigo, o que Deus disse é que define o que você é, e no caso de José, ele é escravo na casa de Potifar, e diz a Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz, varão próspero, sabe porquê? no mundo, prosperidade é ter, no reino de Deus, prosperidade é ser, quem é o José? um escravo, para Deus, próspero, o príncipe, que vai brotar, você tem que entender, que para Deus você já é irmão, é só você continuar crendo e caminhando, é como se essa caixa de som aqui, fosse o teu futuro, a promessa de Deus está lá, claro, você vai ter que lutar, você vai ter que caminhar, mas a sua única coisa, é não desistir, não parar, por quê? porque você vai encontrar com o futuro, que Deus tem para você, você vai encontrar com aquilo, que Deus preparou para você, então a nossa missão, é continuar caminhando, agora o problema, é que a gente olha para nós, e começa a liberar palavras, de maldição, sobre nós mesmos, essa praga desse dinheiro, não dá para nada, esse emprego é uma porcaria, é uma miséria, não amigo, diga assim, isso aqui é um treinamento, para a próxima fase, isso aqui é Deus me ensinando, a ser fiel no pouco, para quando eu tiver, o que Deus tem para mim, eu esteja pronto para ser fiel, e ele saber, está bem treinado o meu filho, porque ele aprendeu, é o meu filho lá, com um real por semana, aprendeu com pouco, agora ele pode receber mais, e agora mais de novo, e vai mudando de fase, amigo, acredite, o que você vive, não define, tudo o que você vai ser, é só uma fase, que está te preparando, para a próxima fase, José agora está, sendo preparado, para a próxima fase, e na fase, da casa de Potifar, a Bíblia diz, varão próspero, passa a acreditar, no que Deus está falando, irmão, mesmo que você, não esteja enxergando, porque fé é isso, não é andar, pelo que vê, não é pela vista, e quando eu olho, para José, eu vejo, o que é prosperidade, então para Deus, você olha José, na casa do pai, qual é a única coisa, que ele tem de diferente, dos seus irmãos, a roupa, e já deu uma inveja, danada, o que é que ele tinha de diferente, roupa, mas arrumou uma confusão, que o pessoal, queria matar ele, por causa da roupa, porque ele era diferente, amigo, fique tranquilo, se alguém está contra você, nesse sentido, que eu estou falando, fique tranquilo, porque ele já está enxergando, o que você nem viu ainda, ele já está acreditando, mais do que você acredita, porque se alguém, tem certeza, que você não consegue, não gasta energia contigo, então se está gastando energia contigo, é porque ele já está acreditando, mais que você, então ele tem que te parar, antes que aconteça, porque, ele já sabe, qual vai ser o fim da história, Amigo, o diabo não gasta energia, à toa, ah pastor, o diabo está furioso comigo, glória a Deus, provavelmente Deus está feliz contigo, pastor, o diabo me deixou em paz, se preocupe, porquê? só bate de frente com o diabo, quem está indo, na direção oposta a ele, você está entendendo? porque se você andar do lado do diabo, ele não vai reclamar, então para de reclamar, está difícil, está difícil, não amigo, Deus está te treinando, te capacitando, você vai mudar de fase, ah lá na casa do pai de José, a única coisa, roupa diferente, aí, na casa de Potifar, ficou duro que nem coco, ainda perdeu a roupa, mas virou o que? o chefe da casa, dos escravos, e aí, ele por fidelidade, ah irmão, você tem que crer demais, porque por causa da fidelidade a Deus, ele vai parar na prisão, e o que que ele vira na prisão? como diz meu amigo, Cláudio Duarte, chefe do comando vermelho do Egito, porquê? porque amigo, depois ele vai para o palácio, ele vira o que? chefe de tudo, ué, então você tem que entender a prosperidade assim, José, na casa do pai, roupa diferente, na casa de Potifar, não tem mais aquela roupa, mas virou o chefe dos escravos, não adiantou muita coisa, mas é escravo, mas virou o chefe dos escravos, e na prisão, virou o chefe da prisão, no palácio, virou o chefe do palácio, mas agora tem tudo também, até segurança, aí, o que que é prosperidade para Deus? prosperidade é saber, que em qualquer fase da minha vida, Deus tem algo para liberar sobre mim, você tem que entender, que você pode estar em uma fase difícil hoje, mas Deus tem uma bênção, tem um nível, tem algo que pode ser liberado nessa estação, então não reclame, diga para Deus, Senhor, me dá logo o que eu tenho que ter, para passar de fase, para ir conquistar o que o Senhor tem para mim, acredite, quando você vai passando na escola de Deus, vai chegar uma hora, é que você dorme escravo, e acorda governador, só que é uma fase, talvez uma fase que durou 13 anos, mas ao que vencer? o problema é que tem crente achando, que céu é lugar de gente derrotada, Apocalipse diz assim, o tempo todo, ao que vencer? ao que vencer? ao que vencer? então fala com o seu irmão, você tem que dar certo aqui, ao que vencer? Deus espera mais de nós, porquê que Ele espera mais de nós? como dizia o Miles, Ele é o fabricante, Ele sabe do manual, e sabe qual é o teu potencial, então não reclama, é porque tu aguenta, não reclame, porque você aguenta, ou seja, quando eu olho para isso, você tem que entender, reconheça, que Deus já está, não é que vai fazer, já está fazendo, alguma coisa na sua vida, quarta coisa, Eclesiastes 10,19, diz assim, para rir, se fazem convites, e o vinho, alegra a vida, e por tudo, o dinheiro responde, não está no meu livro isso, está na Bíblia, Eclesiastes 10,19, para rir, se fazem convites, o vinho, alegra a vida, e por tudo, o dinheiro responde, versão da revista atualizada, o dinheiro atende a tudo, tradução brasileira, o dinheiro obtém tudo, nova tradução na linguagem de hoje, mas sem dinheiro, não se pode ter, uma coisa nem outra, outra versão, mas com dinheiro, se paga tudo isso, irmão, deixa eu pontuar um negócio aqui, Deus não está à venda, e Deus não pode ser comprado, e Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele só criou um instrumento no mundo espiritual, para liberar sobre a tua vida, para destravar portas que estão trancadas, então, eu não estou falando isso, é o que o pastor Silas falou aqui, não é, ah, eu vou entregar uma oferta, eu vou ficar rico, não, porque quando eu olho para José, José foi o dom sobrenatural de Deus, que colocou ele dentro do palácio, sim ou não? qual o dom sobrenatural? Interpretação de sonho, mas o que fez ele ficar lá, foi a competência, como assim? quando ele termina de entregar, a revelação de Deus, ele diz, então faraó, faça o seguinte, pega um cara entendido, coloca nesse sete anos de fartura, manda guardar 20% da colheita, para o tempo de fome, aí o faraó diz, onde é que nós vamos achar um cara como esse? eu sou faraó, só no trono você é maior que você, amigo, crente é bom de oração, deveria pelo menos, bom de oração, bom de jejum, mas acredite, Deus abre a porta, mas a sua competência tem que te manter lá dentro, porque Deus não vai ser injusto com ninguém, que se preparou, ah pastor, eu sou bom de improviso, acredite, quem é bom de improviso, uma hora vai ter que dar o lugar dele, para quem se preparou, estava boa a mensagem, fala com o seu irmão, então se prepare, que Deus tem mais para você, mas olha o que a Bíblia diz, mas sem dinheiro não se pode ter, aí sabe qual que é o quarto problema, que nos impede prosperar, a mentalidade religiosa sobre dinheiro, aí nós estamos falando lá de quando eu nasci, a mentalidade religiosa sobre dinheiro, o que ela vai dizer? dinheiro é a maldição do mundo, quantas vezes você já ouviu isso? mas Eclesiastes falou que dinheiro é a maldição, não é solução para muita coisa, não compra salvação, não adianta para ir para o céu, mas na terra resolve muito problema, o que é que ele falou? tem coisa que se paga com dinheiro, pastor não concorda com isso, pastor eu acho que o amor resolve tudo, então você pegue, amanhã é segunda né, pegue todos os seus boletos, pegue todas, eu sei que você tem pouco boleto, mas arruma alguns, pega emprestado com o irmão do lado, pega os seus boletos, pega, aliás, pega a escola do seu filho, até o final do ano, leva no caixa, o caixa vai dizer assim, você vai debitar na conta, vai passar no cartão, diga com ele, eu vou te pagar com amor, porque, o que é que Eclesiastes está dizendo? tem coisa que se paga com? dinheiro, só está dizendo que o amor é mais importante, ou o dinheiro é mais importante? não, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse, amor, como é que a gente aplica isso para dinheiro? porque tem gente, que o dinheiro, o dinheiro, para ele é o Deus, é o que o pastor falou, agora tem gente que não tem dinheiro nenhum, gosta de alguém, vai dizer assim, cara, se eu pudesse, eu te ajudava, o cara ficou mais deprimido ainda, você tem que entender que dinheiro é como uma faca, como como uma faca, só para você entender, irmãs, aquela faca de cozinha que você tem na tua casa, a pergunta é para você, aquela que você tem na tua casa, aquela faca, é benção ou maldição? por quê? você corta a carne, corta o pão, não tem que rasgar no dente, sim ou não? agora escute o seguinte, você vai fazer um churrasco, aí você leva para o teu vizinho a faca, para fazer o churrasco, aquela que você chamou de benção, no meio do caminho você perde a faca, aí, o assaltante acha, e usa para assaltar alguém, a pergunta é, essa faca agora, é benção ou maldição? maldição, sim ou não? só que aí ele amarra o cara, depois de assaltar, só que quando ele vai fugir, ele deixa cair a faca, e vem alguém de bem, pega a faca, e solta o cara, agora essa faca, é benção ou maldição? é benção, olha que interessante, a faca começou, como maldição, ou como benção, se transformou em maldição, se transformou em benção, a gente podia ir indefinidamente, por quê pastor? porque dinheiro é como a faca, ela não tem essência, ela assume a essência do dono, você está entendendo? não existe, você tem que entender, não existe dinheiro ruim, existe gente ruim, que tem dinheiro, não existe dinheiro bom, existe gente boa, que tem dinheiro, só que o problema, que a religião diz para a gente, que rico é soberbo, já ouviu isso? e eu te pergunto, você não conhece um pobre soberbo? qual que é o certo falar então? rico e pobre, não são, podem ser soberbo, ah, rico pisa nos outros, já ouviu isso? você não conhece um pobre, que pisa nos outros, para ganhar 100 reais de aumento, então não é que rico, pisa nos outros, rico e pobre, podem, pisar nos outros, ah pastor, a máxima, dinheiro não traz felicidade, eu te pergunto, quem aqui no auditório, aqui em cima, que tem um plano de vida, de perder tudo que tem, nos próximos cinco anos, para ser feliz? você viu a bobagem, que a gente aprende? é a bobagem, que a gente aprende, não, essa é o máximo agora, pastor, mas você tem que entender, que depois que fulano, passou a ter dinheiro, ele se desviou, aí eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? por que? dinheiro não muda ninguém, só potencializa o que está dentro, se tem coisa boa, vem coisa boa, se tem coisa ruim, a coisa ruim aflora, é igual, eu estava aqui falando de manhã, tem gente que fala assim, ah pastor, eu tenho uma vocação para política, mas eu tenho medo, de roubar, é porque você já é ladrão, por que? você não tem medo, do que você não é, entende? aí a pessoa, aí a pessoa fala assim, pastor, eu tenho medo, de ter dinheiro, e me desviar, é porque você já é um desviado, só falta dinheiro para ir, agora por que? Jacó pode entrar, duro, atravessar o Jordão, sem nada, com o cajado, e voltar dividido em dois bandos, porque ele serve a um Deus, do lado de cá, e continua servindo do lado de lá, e volta servindo, por que que Jó, é o homem mais rico do oriente, e depois que fica sem nada, por causa do safado do satanás, ele continua fiel, por que? porque você não está à venda, você tem dono, você entende isso irmão, dinheiro não vai mudar você, dinheiro só coloca para fora o que está dentro, então, se conserte com Deus, se alinhe com Deus, para você não descobrir que isso é outra coisa, amigo, não tem dinheiro ruim, tem gente ruim que tem dinheiro, você entendeu isso? Diga amém, então o dinheiro não vai te mudar, pelo contrário, se o diabo tivesse certeza, que se ele te desse dinheiro, você ia para o lado dele, você já saía daqui rico hoje, mas por que que ele não te dá? Porque ele sabe que você tem dono, que você tem um pai, que você está indo para um futuro eterno, e que se ele te der dinheiro, ele sabe para onde vai vir, aonde nós vamos investir o nosso dinheiro, você está entendendo isso? É isso que você tem que entender, então o dinheiro não vai mudar quem você é, o dinheiro vai permitir Deus te usar de forma diferente, você chegar para o pastor e dizer, pastor, deixa que essa obra eu pago, porque eu sei quem tem me prosperado, você entendeu isso? Quinto para a gente terminar, sabe qual é o quinto motivo pelo qual a gente não prospera? Negligenciamos o poder da oferta, e aqui eu estou falando de mim até 2006, nasci num lá cristão, meu pai era pastor, então dizem, eu entendia, mas oferta para mim até 2006, quando eu parei para estudar, mas parei para estudar de verdade, não é dar aquela lidinha não, e aí, a outra chave, virou, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que eu não resolvo com oração, não resolvi com jejum, eu parto para a oferta, eu estou falando de coisas braba, orei, jejuei, não resolveu, eu não entreguei uma oferta ainda, deixa eu te contar uma coisa, quando eu estava no mercado financeiro, me transferiram, para Vilar dos Teles, eu comecei do dia para a noite, gastar uma fortuna de carro e pedágio, e aí, eu lembro direitinho o valor que eu gastava, tipo 1.360 reais, naquela época, eu estou falando de muitos anos atrás, para poder trabalhar lá, fiquei 4 meses dizendo, primeiro que eu já não gostei, eu queria estar onde eu estava lá, e aí entrou um diretor novo, o cara viu que a gente ganhava muito bem, e transferiu, aí sabe o que aconteceu? 4 meses de oração, 4 meses de propósito, 4 meses de jejum, aí um dia eu estava no culto, e aí eu pensei assim, eu só não dei uma oferta por esse troço, porque orar e jejuar já tem feito, eu já tinha separado um dinheiro de oferta, eu lembro direitinho, isso tem alguns anos, mas era 365 reais que eu já tinha separado, eu falei com a Raquel, vamos completar mil reais aqui, que é o valor inteiro, de um mês inteiro para eu ir trabalhar, porque só falta isso irmão, acredite se você quiser, e eu sei que você acredita, eu tinha quebrado o dedo do pé, e não estava trabalhando, na minha função era normal pagar táxi para vir para o Rio, porque a diretoria autorizava, eu mandei uma mensagem para o diretor, eu escrevi assim, olha, já dá para trabalhar, mas não dá para dirigir ainda por causa do pé, você autoriza o táxi, ele escreveu assim, assuma a agência Petrópolis amanhã, ah meu irmão, o dia que os crentes descobrirem de novo, o poder de uma oferta, eu vou te dizer, você vai viver coisas sobrenaturais, amigo acredite, você não compra Deus, Deus não está à venda, mas ele respeita os princípios, que ele colocou na sua palavra, amigo, deixa eu dizer uma coisa, aqui, quando em 2004, a gente foi começar uma obra na igreja, que eu achava que ia gastar 250 mil, e gastou 800, ampliação, a gente só tinha 50 mil reais, para começar a obra, daqueles 50 eu tirei 10 mil, e mandei pelo Christian, para o pastor Silas, e eu só mandei um recado assim, me abençoa, porque eu vou começar uma obra, eu lembro direitinho, foi numa terça-feira, o cheque só compensou, de segunda para terça, na outra semana, na terça-feira, a Raquel, na hora que foi entrar na igreja, falou, tem um casal lá fora, que está querendo tirar dúvidas, sobre dízimo, eu não conheço eles não, o cara estava só 3, culto na igreja, ou 4 culto na igreja, aí quando eu entrei, falei, quem é, aí o cara virou, falou assim, a Raquel mostrou quem era, eu falei, eu não sabia quem era, eu falei assim, olha, qual a dúvida, ele falou, não, eu queria saber como é que eu entrego, eu falei, pega o envelope lá, na hora que eu der a palavra de oferta, você entrega, ele falou assim, eu acho que não vai caber não, aí levei ele para um canto, ele foi dizer para mim assim, eu estava descendo, eu tinha um negócio de 500 mil, eu não tinha como fechar, resolver esse negócio, e eu ouvindo o que Deus faz, eu fui no meu carro chorando por rir, dizendo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, quando eu cheguei lá, pagaram 500 mil antecipado, eu entendi que era Deus, e trouxe aqui 50 mil de dízimo, irmão, lá fora, os, cara da internet, quer que você duvide do que Deus falou, quer te provar que não funciona, quer provar para você, mostrando o carro, a casa e toda a história, que muitas vezes é até alugado, mas, mostrar a coisa para dizer assim, está vendo, não precisa dar dízimo, acredite, ele está a serviço de algum reino, que está bancando ele, por isso que está dando certo, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, acredite, a Bíblia diz, creia no Senhor seu Deus, e estará seguro, creia nos seus profetas, e prosperareis, você tem que começar a decidir, quem você vai ouvir, eu podia contar aqui, inúmeros, inúmeros, inúmeros testemunhos, mas deixa eu te mostrar na Bíblia aqui, dois textos para a gente encerrar, Jó capítulo 1, versículo 5, sucedia pois, que tendo decorrido o turno de dias, de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava, de madrugada, e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, olha só, padrão na casa de Jó, teve festa, vai ter oferta, na madrugada é o seguinte, o homem mais rico do Oriente, aí o cara diz assim, não, mas se ficar rico, vai se desviar, o homem mais rico do Oriente, fazia o seguinte, teve festa na casa dele, acordava filharada, toda de madrugada, agora chegou a hora de ofertar, e aí no meu devocional irmãos, eu já fiz algumas perguntas, eu estou te mostrando aqui duas, que eu encontrei no meu devocional, olha só, eu me perguntei assim, qual foi a primeira coisa, que o diabo tirou, porque o diabo recebeu autorização, para tocar em tudo, menos na vida, lembra disso? Mas podia pegar tudo, agora irmão, me diz se, oferta não tem poder no mundo do Espírito, o diabo recebe carta quase branca, porque não podia matar, então era quase branca, para fazer o que queria, e aí a primeira coisa, que ele vai fazer, ele sai com autorização, Jó capítulo 1, versículo 13, e sucedeu um dia, que seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam, e viam na casa de seu irmão primogênito, teve festa, o que vai ter na madrugada seguinte? Oferta, só que nesse dia aqui, ele bloqueou, por quê? Versículo 14, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse, os bois lavravam, a jumenta passeou junto a eles, e eis que deram sobre eles, os salbeus os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e somente eu escapei, para te trazer a nova, o diabo podia tirar os filhos, o diabo podia tirar a saúde, o diabo podia tirar os amigos, fazia tudo o que ele fez, na primeira ele tira o boi, por quê? O boi serve para a oferta, e na noite anterior, de começar isso tudo, tinha tido festa, o diabo sabia que ia ter na madrugada seguinte, só que primeiro ele tira o quê? O boi, agora qual a segunda coisa que ele vai tirar? Versículo 16, estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, por quê? Ovelha serve para a oferta, e o diabo foi em cima dela, e depois ele vai queimar os cereais, vai queimar tudo, porque ele falou, não vai ter oferta, amigo, o diabo recebe carta branca, para mexer até o limite que Deus deu, e ele vai na oferta primeiro, por quê? Porque se a oferta não tivesse poder, o diabo não ia em cima dela primeiro, você está entendendo isso? Diga amém, agora quer ver uma coisa mais impressionante que isso? Deus tem o poder para fazer tudo do jeito dele, sim ou não? Deus é poderoso para quebrar os padrões, para fazer fora da física, fora do que você quiser, só que aí o Deus que pode tudo, quando vai dar o dobro para Jó, olha o que o texto diz, Jó 42, no versículo 7, ele bate um papo com os amigos de Jó, que estavam lá condenando ele, no versículo 8, Deus vira para os amigos de Jó, e diz assim, tomar e pôe sete bezerros, qual foi a primeira coisa que o diabo tirou, antes de destruir ele? Tirou boi, qual é a primeira que Deus vai devolver? Sete bezerros, o Deus que pode tudo, e sete carneiros, qual é a outra coisa que o diabo tira? Ovelha, qual é o que o Todo Poderoso vai fazer, antes de devolver carneiro? Sete, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, lembra que naquela madrugada tinha sido travada? Oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, o que ele está dizendo? É Caim e Abel, o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta, lembra do texto? Aceitou a Abel e a sua oferta, rejeitou Caim e a sua oferta, por quê? Porque antes de Deus olhar para a sua oferta, ele vai aceitar você, porque a sua oferta diz respeito ao que está dentro de você, por isso que ele fala, aceitou Abel e a sua oferta, e agora ele diz, e a ele aceitarei, a Jó, porque lá em Coríntios vai dizer, aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da vossa sementeira, Jó agora não tem mais nada, mas Deus vai dar semente para quem é capaz de semear, e aí o diabo tira primeiro o bezerro, tira a ovelha, tira o cereal, mas Deus quando vai fazer um milagre transbordante, na vida de Jó, o Todo-Poderoso, que podia só fazer aparecer, deu bezerro e deu ovelha, e a Bíblia diz, que quando ele orava pelos seus amigos, a gente tem aquela ideia de botar a mão na cabeça e orar, não, oferecendo a oferta, quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó, sabe que ora? na hora de oferecer a oferta, se a oferta não tivesse poder, no mundo do Espírito, a primeira coisa que o diabo faria, não era tirar a oferta dele, e a primeira que Deus faria, não seria devolver a oferta para ele, fala com o seu irmão, fica ligado irmão, porque tudo que o diabo quer, é tirar a tua oferta, por quê? porque se ele impedir a gente de semear, não tem que voltar para tentar destruir, porque quando eu não semeio, a colheita já não vai existir, amigo, só tem um jeito, de impedir uma colheita de dar, eu estou falando do mundo espiritual de Deus, só tem um jeito, de impedir, uma semente de dar fruto, é depois de plantar, você cavar a terra e tirar ela de lá, porque se não, vai ter que dar fruto, no mundo espiritual não tem jeito, você lançou a semente, vai ter que dar fruto, deixa eu dizer uma coisa para você, nunca lance uma semente, que você pegue de volta, porque pior, do que pegar uma semente, do que não semear, é desistir de uma semente, você olha em Juízes 6, o povo se tornou infiel, e os midianitas, o texto diz, desciam, na hora da semeadura, porque se você destrói a semeadura, já não vai ter colheita, é um trabalho só, o devorador não vem, não vem tentar destruir a sua colheita, porque ela já não existe, porque você não fez, então quando você olha para a vida de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, na hora da oferta, se não tivesse poder, a oferta, você não veria ofertas, sendo entregues aí no dia 31, você está me entendendo? porque quem criou isso, não foi o diabo, foi Deus, e para quê? Para te abençoar, para me abençoar, quer ver outro texto? Para a gente terminar, 1 Samuel 1, versículo 4 diz, E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha serrado a madre, e sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha serrado a madre, e assim o fazia ele, de ano em ano, de quanto tempo? Todo ano irmão, quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, preste atenção, um padrão na casa de Eucana, Ana, toda vez que vai para a oferta, Penina dá um jeito de tirar ela, irmão o diabo vai tentar te tirar de toda a oferta, porque ele sabe, ele tem os enviados dele da internet, para tentar te provar que não funciona, mas ele sabe que tem poder, ele sabe, e aí sabe o que acontece? Todo ano, é todo ano, acontecia isso na vida de Ana, ela subia para sacrificar o Senhor, Penina dava um jeito de irritar ela, e tirá-la da oferta, mas teve um ano que foi diferente, ah meu irmão, eu quero declarar, esse ano pode ser diferente na sua vida, olha o que diz, primeiro Samuel 1, versículo 9, qual foi o ano diferente? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, lembra? Eli até já estava meia boca, nem era muito assim mais, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, acredite, Ana votou o quê? Um voto, ah pastor, eu sou contra voto, conversa isso com Ana, quando você chegar no céu, Ana, eu sou contra voto, é por isso que você não vive, talvez a resposta seja essa, por isso que você não vive o que eu vivi, ah, fala, conversa com Jacó, Jacó, eu sou contra voto, ele diz, é, mas foi um voto que fez toda a diferença na minha vida, fala com o seu irmão, Deus não está à venda, mas ele reconhece o seu voto, olha só, Ana dizendo, e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, era mulher mesmo falando, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha, deixa eu dizer uma coisa para você, traduzindo para o século XXI, a oração de Ana, Senhor, eu quero tanto um filho, tanto um filho, que se o Senhor me der, eu dou para tu, século XXI, Senhor, eu quero tanto um carro, tanto esse carro, tanto esse carro, que se o Senhor me der, esse carro, eu entrego para o Senhor e fico sem, essa é a oração de Ana, ela diz assim, eu prefiro, entregar para o Senhor, agora, sabe o que é interessante, tem crente que duvida, e prega contra voto, aí o Deus, que ouviu Ana, aceitou o voto dela, e aí no versículo 24, ela vai cumprir o voto, ela prometeu o que para Deus no voto? um filho, sim ou não? só que vamos ver, o que ela ofereceu para Deus, quando foi cumprir o voto? olha o que diz o versículo 24, e havendo o desmamado, o levou consigo, o que é o sigo? o menino, o Samuel, com três bezerros, ela ofereceu o bezerro ao Senhor no voto? não, outra versão vai dizer, um bezerro de três anos, e um efa de farinha, ela disse que ia entregar só a Samuel, mas agora está levando bezerro, está levando farinha, e um ordem de vinho, ela não disse sobre vinho, mas na hora que ela vai cumprir o voto, é como se ela dissesse, eu não vou levar só o que eu prometi, eu estou levando bezerro, eu estou levando farinha, eu estou levando azeite, e aí você pode dizer, que o voto é coisa de gente que não entende nada, mas olha o que Deus fez, você não encontra ela fazendo nenhuma oração, para pedir mais nenhum filho, porque Deus deu o que ela mais queria, mas ela vai levar mais, do que disse que daria, e o primeiro Samuel capítulo 2, versículo 21, vai dizer, visitou pois o Senhor a Ana, e concebeu, e teve três filhos, e duas filhas, e o jovem Samuel, crescia diante do Senhor, porquê pastor? porque você tem que entender, que você nunca vai ganhar de Deus, na capacidade de dar, ela faz uma oração dizendo, se o Senhor me der um, eu levo ele para o Senhor, mas na hora de levar um que Deus deu, ela vai levar bezerro, ela vai levar o que não prometeu, e Deus fala, então agora vai receber, mais do que pediu, ah amigo, esse é o poder de uma oferta, esse é o poder de uma oferta, e o diabo não quer, que a gente acredite, porquê? porque ele sabe, o que vai acontecer, quando Deus, vê a nossa oferta, aquilo que a gente crê, porque só entrega oferta, quem crê, só entrega dízimo, quem crê, só entrega dízimo, e oferta, quem sabe, da onde está vindo, quem sabe, qual é a fonte, é como Davi dizendo, como eu entregaria a ti, alguma coisa, que o Senhor, primeiro, não teria me dado, porquê? porque eu sei, da onde está vindo, e eu sei, que a fonte nos seca, e vai continuar, jorrando sobre a nossa vida, você pode dar um aplauso a Jesus, se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você, eu não sei, qual é o desafio, que você está enfrentando aqui, mas você tem um Deus, que reage a sua oferta, você tem um Deus, que reage a sua oração, você tem um Deus, que tem princípios na sua palavra, que tem prazer em abençoar os seus filhos, um Deus, que quando Jesus vai sair das águas, Ele diz, esse é meu filho, que eu tenho prazer, então, que no nome de Jesus, Ele possa dizer de nós, eu tenho prazer naquele filho, eu tenho prazer naquela filha, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, debaixo da tua palavra, debaixo dessa unção profética, e eu quero te pedir, que os céus se abram nessa área, na nossa vida, que todo impedimento na nossa mente, que tudo aquilo que nos impede a crer, e viver a realidade do céu nessa terra, seja rompido pelo poder da tua palavra, que verdadeiramente a tua palavra, liberte pensamentos hoje, liberte, Senhor, alguns dos cativeiros financeiros, que o Senhor possa fazer um desatar, nas nossas vidas, que nós possamos testemunhar, e dizer, sim, o Senhor fez, eu não me envergonho, do que Deus tem feito na minha vida, oh Senhor, que essa noite, nós possamos ver a chave do céu, virando na nossa mente, virando no nosso coração, virando na nossa vida, e que o Senhor, eu vou fazer alguma coisa nessa igreja, como o Senhor tem feito, nós te pedimos, não faça sem nós, nos use, multiplique a tua bênção sobre a nossa vida, multiplique a tua unção financeira sobre a nossa vida, para que aquilo que parece muito hoje, se torne pouco depois, para a glória do teu nome, amém, se você crê, aplauda o Senhor, obrigado pastor, Deus abençoe, aleluia,